Salve, salve rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um vídeozão, mais um vídeo top pra vocês, sabadão naquele pique rapaziada, então de começo já fortalece o nosso trabalho aí, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, demorou? E é isso aí rapaziada, família, hoje eu vim trazer pra vocês aqui dois jogos de bike que tá tendo aí pra celular, certo? Dois joguinhos aí que é da hora, dá pra você gastar um tempo aí jogando, demorou? Dá pra você se divertir bastante aí, beleza? Então é isso rapaziada, vou tá trazendo hoje pra vocês aí dois joguinhos de bike aqui que eu achei da hora, e é isso mano, tamo junto. Rapaziada, a parada é o seguinte, o primeiro jogo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui ó, rolê de bike. Rolê de bike rapaziada, ele tá disponível na Play Store, se eu achar ele pra iOS eu vou tentar deixar ele na descrição ou no comentário fixado, mas eu sei que na Play Store tem, tá ligado? Então se você tem Android você vai conseguir jogar de boa com esse daqui, beleza? Então vamos lá rapaziada, eu tô aqui no primeiro jogo que é o rolê de bike, e aqui já é o menu principal, entendeu? No menu principal rapaziada, já aparece aqui o personagem, algumas bicicletas de fundo, uma BMX e olha só o tamanho do canote da bike rapaziada, canote aqui onde eu moro é isso aqui né, não sei como que vocês chamam na cidade de vocês. Então vamos começar aqui pelo personagem e olha só a variedade de cabelo que tem rapaziada ó, tem o calvão de cria, ixi tem uns cortes aqui da hora, tá ligado? Tem uns arrepiado, tem um, nossa mano, tem um calvo aqui com o símbolo da Nike bem na frente aqui, eu vou deixar, deixa eu ver família, vamos deixar um personalizado aqui. Mano, ah vai esse azul mesmo mano, vai esse azul aqui mesmo rapaziada, vamos deixar esse corte azul aqui, vamos deixar nosso personagem todo engraçado, demorou? Aqui em óculos rapaziada ó, aqui dá pra você usar uns óculos bem diferenciado aí, eu vou deixar sem, tá ligado rapaziada? Sem óculos é mais chave, sobrancelha, nossa família, dá pra você personalizar legal o seu personagem mano. E só rapaziada, esse é nosso personagem, tá ligado? Tá até engraçado mano, mano, todo baianão família, baianão é um modo de dizer, certo rapaziada? Mas enfim, vamos agora a customização das bicicletas, nas bikes aqui vamos ver quais bikes tem, certo? Ó, toma, você começa com a BMX, tem essa daqui né, parece aquelas bicicletas de downhill que os caras descem escada a milhão. Nossa senhora, e essa daqui? Essa daqui saiu do fundo do baú hein rapaziada, parece a barra forte, barra circular né, só que não tem um círculo aqui. Ó, não, essa daqui né, que parece de downhill, mountain bike, não sei, não manjo muito. Nossa, mas essa daqui é relíquia, dá pra pintar a bike? Deixa eu ver, quadro, vamos ver o quadro dá pra, ah esse quadro não pinta né? Ah, eu acho que é uma personalização dela mesmo, então vamos ver, ó, aqui já dá pra deixar a bicicleta de outra cor, tá ligado? Escolher a bike é esse mesmo. Então vamos lá rapaziada, agora vamos dar uma volta no mapa aí, vamos conhecer o mapa e é isso aí. Mas antes não esquece mano, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante. Se você quiser também passar nas redes sociais, vai estar na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí, então vamos lá. Ó rapaziada, esqueci de falar pra vocês, aqui você pode escolher, se você quiser começar tanto no modo de dia ou no modo de noite, você tem essas opções também. Beleza, e olha só, aqui já é uma oficina, molecote, você já começa na bicicletaria, vamos dizer assim, ou é a garagem do cara né mano? Olha o tanto de bike, tem umas bikes aqui né, tem umas paradinhas, mas é isso, vamos sair aqui. Nossa, molecote, olha o tamanho da bike, fi. Olha que legal rapaziada, e o mapa tem um tráfego ó, o mapa tem tráfego. Como é que é andar rápido? Ah, se ficar apertando ali rapidinho ó, no pedalzinho, ele pedala mais rápido, da hora. Vamos ver, tem viso da primeira pessoa? Ó, tem viso da primeira pessoa, toma. Ó, tem um contador de grau, que legal. O que acontece, nós continuar dando um grau? Ah, pensei que ele ia roletar, tipo, virar pra trás, mas não virou não, vamos ver. Toma. Ó, tem um contador de grau, família, vai segurando. Ai, ai ó, tá vendo, ele roleta assim ó, se você, se você faz uma, dá um grau um pouco mais brusco, ele já dá aquela roletada pra trás, fi, ó, então você tem que ficar controlando. Ó, chamando no grau e pedalando. Ó, tem até uns pedestres também, da hora rapaziada, joguinho diferente hein. E é novo, família, é novo, eu tinha visto no canal do meu parceiro GLM, tá ligado? Ele recomendou lá, falou do joguinho, eu falei, ah, vou gravar um videozão pra rapaziada também. Nossa, olha o tamanho do morro aqui em cima, é que eu não consigo movimentar a câmera, tá ligado? Mas dá uma atenção. Mano, tem escada também, será que ele sobe escada? Vamos ver. Toma, moleque, ótimo. Eita, vai, pedala. Aí, será que ele sobe essa outra aqui sem eu dar aquele pulinho? Porque eu dei um pulinho pra ajudar, né? Ó, ele sobe também, é. Ih, caramba, vai, ixi, ixi, não sobe não, família. Olha. Dá pra atropelar os personagens, mano, será? Olha, mano, eu fazendo a maldade já. Ah, não, tem tipo uma colisão neles. Ó. Você é louco, molecote? Da hora, fi. Vamos tentar subir esse morro aqui e vamos descer o escadão pra ver como é que é. Mano, eu tô curioso, eu quero pegar aquela bicicleta, aquela... Ô, olha, até buzinou pra nós. Quero pegar aquela bicicleta, a enferrujada, pra ver qual que é a cena. Vamos subir até aqui em cima mesmo, certo? É isso. Vamos ver aqui. Aqui, rapaziada, será que tem um escadão aqui? Deixa eu ver. Ó, o escadão já é no final aqui, ó. Vamos embora, fi, só vou descer. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, hein. Dá um pulinho, toma. Eita, lasqueira. Nós desceu naquele modelo. Eita, fi, agora nós desceu a milhão, rapaziada. Papo reto. Vamos dar uma voltinha por esse lado aqui, eu já vou selecionar o tabai aqui ali, certo? Então, como eu falei pra vocês, ó, o jogo tem... É de mundo aberto. Você consegue jogar várias variedades de bicicleta aí. Você consegue personalizar o seu personagem. Demorou? Ó. Tem a visão de primeira pessoa. Mano, tem várias paradinhas pra você tá fazendo, tá ligado? Toma, grauzão. Toma, molecote. Ó, ai, eu roletei. Vamos ver aqui. Ah, acho que aqui pra esse lado do mapa já não tem muita coisa não, mano. É, já não tem muita coisa não. Opa. Ó, os carros passam a dar logo aquela buzinadinha pra nós. Os caras é zico, hein. Vamos lá, família. Vamos partir pro próximo jogo? Então, hoje eu vim trazer pra vocês aqui dois jogos de bike, hein. Eita, lasqueira. É, não, verdade. Vamos lá testar o tabai rapidinho. Pera aí. Vamos lá, rapaziada. E pra fechar com chave de ouro, selecionei o modo noite. Demorou? E pegar aquela bicicleta, fi. A relíquia. Ó, aqui no modo noite, rapaziada. Até que, tipo assim... Ah, mano, é um pouco realista, papo reto. Ai, eita. É um pouco realista mesmo, família. Tem umas partes aqui que não iluminam, ó. Que a luz não aparece, tá ligado? Toma. Ó, toma. Só mandando puro, fi. Aqui é só no surf. Aí, rapaziada. Ó, dá uma atenção. E a bicicletinha, fi. Você acha que o bagulho é totalmente véia só porque tá enferrujada, mas não é não. Papo reto, o bagulho anda bem, hein. Ó, dá pra mandar uns grauzão ainda, fi. Naquele modelo brasileiro. E é isso, rapaziada. Então vamos lá. Vamos partir pro segundo jogo. Vou mostrar pra vocês aí o outro jogo. E esse aqui, rapaziada. Ele também tem até pra iOS. O jogo que eu vou mostrar. Não esse que eu tô mostrando agora. Que eu vou mostrar. Demorou? Então vai acompanhando, meus parceiros. Aguarda aí um pouquinho. Bom, rapaziada. Trazendo pra vocês aqui o segundo jogo de bike. Que também é muito realista. Esse aqui é dos meus parceiros DS e Vitim. Demorou os moleque. Tá sempre inovando aí com várias paradas novas. E recentemente esse jogo recebeu uma atualização. Foi um mapa novo, entendeu, rapaziada? Então, esse jogo aqui, ele também tem pra iOS. Porém, eu não sei se tá atualizado pra iOS. Então vocês vão ter que baixar e testar aí. Se tiver com esse mapa, com esse menu aqui. É porque atualizou, beleza? Mas, é isso, rapaziada. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui em opções, você tem as opções gráficas aí. Auto, sombra ligada, desligada. Joystick, tá ligado? Eu vou deixar setas. E é isso, rapaziada. Bom, aqui em bikes, mano, tem muita variedade de bike pra você dar uns graus. Tá roletando no mapa e por aí vai, certo? Tem até bicicleta motorizada, mano. Então, se você... Ah, não quero pedalar. Quero dar uma aceleradinha. Então, tem uma bicicleta motorizada. Você consegue andar no mapa. Consegue fazer bastante coisa. E é isso, demorou? Bom, vamos lá. Tem algumas bicicletas aqui. Esse jogo eu já gravei aqui no canal. A galera gostou bastante também. Então, nada mais nada menos do que trazer de novo esse game. Só que agora atualizado, entendeu? Mais top. Bom, tem as bicicletas. Ó, tem essa daqui também. Ó, que legal, rapaziada. A mina fica parada aqui, encostada no mano. E é top. Papo reto. Aí tem umas bicicletas aqui pra vocês bloquear seguindo no Instagram deles. É... Isso só, tá ligado? Mas eu vou tá pegando uma bicicleta... Mano, deixa eu ver. Vou pegar essa bike azul aqui que me chamou a atenção. É, o personagem é esse mesmo. Ele não muda. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá o mapa. Demorou? Vambora. Bom, rapaziada, aqui no mapa, olha só que mapa lindo. Esse aqui foi um outro parceiro meu que desenrolou o mapa, que foi o meu parceiro Ricardo. Rapaziada, o moleque tá de parabéns, tá ligado? O trabalho que ele faz. Olha só isso aqui. Olha a construção desse mapa. Ó, tem as entregas aqui. Pra quem quiser trampar nas entreguinhas. Olha essa construção do mapa, rapaziada. Cada detalhe que ele se preocupou em fazer. Tá ligado? Tipo assim, deixou o mapa 100% BR. Naquele estilo que a gente já conhece. Naquele estilo que a gente gosta. E, manos, sucesso, rapaziada. O game tá muito top. Essa atualização que veio aqui eu gostei demais. E logo, logo, pelo que eu fiquei sabendo, vai vir outra atualização em breve aí. Também muito top, mano. Vocês vão gostar pra caramba, tá ligado? Então já não vou dar muito spoiler do que que tá pra vir. Certo? Mas olha só, rapaziada. Mapa bem grande. Dá pra você roletar pra caramba aí. Dá pra você se divertir. É, andar por várias ruas aí fazendo as manobrinhas, né? Mandando os puros. Naquele modelo brasileiro. Então toma, fi. Ó, grausão de bike. Naquele modelão. E, rapaziada. Jogaço top. Jogaço lindo, manos. Então recomendo muito vocês baixarem aí. E tá jogando no celular de vocês aí. Eu jogo no emulador, tá ligado, família? Eu gosto de jogar muito no emulador. Uma porque a qualidade fica melhor. E a outra aqui, tipo assim, eu não sou muito fã em jogar no celular, entendeu? Então eu prefiro jogar no emulador. E, manos, é isso, ó. Olha só os detalhes do mapa. Cada parte do mapa aqui, ó. Cada lugar que foi feito, pensado. É, ficou top. Isso aqui também chamou muita atenção. Deixa eu dar uma virada na bike aqui, ó. Que é meio que o começo do jogo, né? No menu. Olha só o que o parceiro fez. Olha que legal, rapaziada. Eu amo grau de bike. Então seria até uma ideia também pros moleques futuramente. Vou dar até essa ideia depois pra eles. Pra eles colocar um modo de print, né, mano? Pra tirar umas prints. Fazer umas manobrinhas. E os caras tiram umas prints zonas. E postar nas redes sociais, né, manos? Fica top também. Olha só. Tem até uma ciclofaixa aqui, né? Vai segurando, moleque. É o terror da ciclofaixa. Os moleques aqui, ó. Toma. Aquele grauzinho. Tem as manobras também. Deixa eu tá fazendo uma manobra aqui pra ver. Vamos ver aqui, ó. Tem as manobrinhas, né? Mão no chão. Naquele pique. Deixa eu ver a segunda manobra aqui mesmo. Qual que é? Ó. Perna cruzada, tá ligado? E é isso, meus parceiros. Eu vou tá selecionando outra bicicleta aqui que é a bike motorizada pra nos dar uma roletada mais chave no mapa. Demorou? Faz um 10 aí, meus parceiros. E agora que eu tava vendo, tá ligado, rapaziada? É que minha facecam fica bem na frente do personagem, tá ligado? Vou tirar rapidinho aqui pra vocês olharem, ó. Esse é o personagem que fica aí no game, demorou? Então, tipo assim, na hora que eu apresentei pra vocês, esse aí é o personagem que fica pra quem ainda não tinha visto. Beleza? E agora eu vou voltar aqui, mano. Minha câmera é pra cá, rapaziada. Aqui é o lugarzinho dela, beleza? Agora vamos de marcha. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada no mapa aí. E é isso. Tinha ficado até engraçado, né, rapaziada? Meu rosto no corpo do personagem, que o bagulho ficou bem certinho na cabeça do personagem, né, mano? Mas é isso, ó. Bike zona motorizada vivendo, papai. Dá até pra dar uma tiradona de giro. E esse aqui também faz manobras. Eu tô mostrando isso aqui, rapaziada, pra galera que ainda não conhece esse game. Mas tem muita gente que já conhece, demorou? Nossa, e essa ponte aqui? Eu não tinha visto a ponte. Passei direto por ela. Vamos tentar dar uma roletada pra cá agora, agora que não está motorizado. Eita lasqueira. Eu ia passar aqui, mas não deu muito certo, não. Toma, rapaziada. Ó, ó, ó. Vai segurando, fi. Motorizada tá na nossa, hein? Ó, não dá pra passar pra cá. Que da hora, rapaziada. Então você sabe que futuramente pode ter uma expansão no mapa, entendeu? Através daquela ponte ali. Mas é isso. É, não sei se o modo online tá funcionando já com esse mapa, tudo certinho. Se tá funcionando 100%. Depois vocês testam aí e passam o feedback pra nós, tá ligado? Volta aqui nos comentários e fala, ó, tá funcionando. E é isso. Toma. Aquele grauzão na ladeira. Mãozona. Ah, moleque, ó. Esse aqui já dá logo um grau com o pé no banco, ó. Ó, já dá pra você mandar o puro, moleque, ó. Vamos ir acelerando. Vamos ver até onde vai. Vai segurando, moleque, ó. Já manda aquelas repicadas no acelerador. Ó. Ó, tem uns carrinhos parados na rua. Tá vendo? Mano, é uns detalhezinhos desses que fazem a diferença. Certo, família? E o jogão tá muito top. Os caras... Tá de parabéns, mano. A equipe todinha. Os moleques é nota 10. O jogo tá top, mano. Não tem o que reclamar. Toma, molecote. E família, é isso. Queria trazer pra vocês aqui dois jogos de bike pra você estar jogando aí no seu celular. É, às vezes você vai sair pra algum lugar, mano. Ah, não vai ter internet. Mano, baixa o jogo em casa e vai fazer seus compromissos. Leva um celularzinho. Quando tiver com o tempo sobrando, joga ali, tá ligado? Dá aquela distraída, mano. E é isso, rapaziada. Família, vou deixar o videozão por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, beleza? É... Tamo junto até segunda-feira. Segunda-feira tamo aí de volta com os videozão. E é isso. Beleza, rapaziada? Então, é isso, mano. Primeiro jogo é o rolê de bike. E o segundo jogo é o grau de bike. Certo? Então, um forte abraço pra geral. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Muito obrigado a quem deixou o like, a quem se inscreveu. E é isso. Forte abraço pra geral. Valeu, falou e fui! Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza.